Música Eu acho muito importante esse serviço que a gente está fazendo Porque vai descoluir o rio, então a água vai ficar limpa para a população se deparar com uma água limpa, uma água mais saudável Futuramente vai ser considerado um rio limpo e vai evitar muitas doenças, muita sujeira Música 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 Música